Com seu isqueiro é só tirar a etiqueta E agora sim E agora sim Você que gosta de capinhas diferentes para celular Dá uma olhada E agora sim Uma nova capinha para celular Um cigarro, uma carta Isso vai contra as leis da física Porque como diz a física Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço E se vocês olharem bem Não tem absolutamente nada de furo Uma pergunta Como seria se você pudesse pegar o seu dinheiro E transformá-lo Em um Cartão de crédito Perigoso, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só Quer dizer, nem tanto Hoje é Halloween, tô com medo, cara Tão tocando a campainha, quem será que é? Você tá louco, Felipe Bruno? Será? Tô aqui em Minas Gerais Pra mais um evento Desculpa Melhor Deixar pra depois Tentem fazer isso Com o óculos de vocês É só deixar no chão Se concentrar um pouco E observem Mágica Essa eu quero que você veja bem de perto Seis de copas, agora Parece truque de câmera Mas não é Quatro pedaços Em cima da carta Olha só Absolutamente Eita Com esse calor Eu De camisa preta Camiseta preta Sinceramente Não Não dá Melhor Ficar só com uma camiseta Mais leve E agora sim Até mais O que você acha De transformar A cor De todas as cartas Do baralho Com um estado de dedos Assim Dá uma olhada Todas Todas O que vocês acham Disso Dez de espadas Fogo E carta Dez de espadas O que vocês acham Dez de espadas O que vocês acham Dez de espadas E quando O seu cadarço Desamarra Dá pra ver Mais fácil assim Pra ela E vou tentar Fazer um Grassejo Vamos ver Três, dois, três Separados São seis lanches Moço Ah não Eu não tava fazendo isso Moço Pessoal Um aviãozinho de papel E lá É a pista de pouso Observem isso Agora Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha o que eu achei O que? Olha isso aqui Atenção galerinha Olha essa carta Atrás do vidro, dois de copas Agora Rei de espadas Aqui Tchau Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na época de Natal É isso Se você joga pôquer, dá uma olhada nisso É isso Estou aqui com o Rodrigo, vamos assistir Penn & Teller, ingressos na mão. Bora ou não? Bora! Não, 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 não. Acabei de chegar na Itália e agora que eu descobri que eu só sei falar duas palavras em italiano, capite e gratis. Aí! 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 Aí!